Olá, meu amigo, seja novamente bem-vindo ao nosso canal. Hoje, infelizmente, a informação que eu trago não é das melhores. Infelizmente, a informação que eu trago não é aquela boa notícia, aquela boa informação que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, mais uma vez, mais um deputado se mostrou indiferente ao pleito do povo. Mais uma vez, o mesmo deputado, diga-se de passagem, demonstra que não sabe ouvir o pedido da população que solicitou muito a ajuda dele. E ele simplesmente disse não. E ele simplesmente não soube ajudar. Será que alguns deputados que encontram-se lá dentro do Congresso Nacional conhecem o artigo 1º da Constituição da República, que fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, para exercer em prol do povo? Ou diretamente, quando vocês cobram, quando vocês pressionam, ou através dos instrumentos que a própria Constituição dá, referendo, previsíduo, iniciativa popular? Será que os deputados que estão lá merecem estar lá ao ouvir o povo? Será que os deputados que estão lá entendem as necessidades do povo que ganha um salário mínimo, mesmo sabendo que seus salários são gordos, têm auxílios para gasolina, para voo, para moradia? Será que falta comida no prato deles? Porque no de vocês está faltando. E esse é o motivo da minha revolta nesse mundo. Esse é o motivo da minha indignação nesse mundo. Enquanto algumas pessoas que não têm empatia pelo povo brasileiro, pelos mais velhos, não conseguem sequer entender que quem mais foi atingido durante essa pandemia foram os idosos, enquanto alguns parlamentares vêm com argumentos pífios, argumentos fracos, dizendo que os bancos não terão lucro, logo vão aumentar o valor do consignado. E ainda com hipocrisia de dizer que está defendendo vocês. A palavra é essa. Hipocrisia. Será que dá? Será que a gente realmente percebe quem é que está lá e se diz representante do povo é de se indignar? Esses mesmos bancos que alguns deputados defendem, que, olha, se a gente aprovar essa medida da margem social, que o próprio nome já diz, é social. O problema é que alguns deputados não sabem o que quer dizer a palavra social. Para eles, a palavra lucro e banco é mais importante do que idoso, pobre e social. Eles não conseguem perceber que, nessa hora, a gente precisa agir. Então, o nosso projeto estava lá. E esses mesmos bancos, que ele alegra que aumentarão os juros, caso esse projeto seja aprovado, eu não ouvi em hora nenhuma esse deputado questionar quando o Banco Central liberou 1,2 triões do nosso dinheiro para os bancos. Eu ouvi ele bradar, eu ouvi ele questionar para os bancos reduzirem os juros. Alguém ouviu? Não, não ouviu. Eu ouvi ele questionar que os bancos têm o maior lucro durante o período de pandemia. O lucro do setor financeiro cresce durante a pandemia. Mas você viu alguém questionar isso? Meu povo, vamos entender um pouco. Vamos começar a questionar um pouco. Você que tem político de estimação, você que tem ministros de estimação, você que tem aí deputados de estimação, será que eles estão lá para ouvir o povo ou o sistema financeiro? Aí eu te pergunto, o sistema financeiro vota? Será que o banco tem poder de voto? Ou ele só serve para comprar voto de pessoas? É isso que me indigna. foi retirado, já nos deu 15 dias a menos. Aí agora, com esse novo pedido de retirada de pauta, que eu vou mostrar para vocês aqui, novamente pediu para retirar de pauta. Hoje, seria a votação no dia 5 de outubro. E novamente, pedido de retirada de pauta do deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, líder do partido novo. Novo? De quê? Novo? Será que está novo mesmo? Olha, enquanto houver essas velhas práticas de proteger o sistema financeiro em detrimento do povo, o nosso país vai continuar como está. Cada vez mais pobre. E os ricos cada vez mais ricos. porque alguns deputados insistem em não entender a importância de políticas públicas sociais, a importância de pautas públicas. Quando os bancos vêm com lucro gigante ou quando o governo anuncia liberar 1,2 trilhões do nosso dinheiro, esses mesmos deputados vêm com a renda e mandando rabinho para os bancos. mas quando quando vocês aposentados idosos que construíram esse nosso Brasil vão cobrar eles fingem que não houve e traz mais uma desculpa sapafúrida esfarrapada. E olha só, a gente dialoga, a gente realmente tem paciência tem paciência, mas uma democracia é isso. Você faz o que você pode. Você tem seu direito e a sua liberdade de expressão de pedir aí a retirada de pauta de um projeto que vai ajudar milhares de pessoas. tem? Então, eu acho que eu também tenho a minha liberdade de expressão para explicitar o desserviço que está sendo feito nesse momento. esse lapso vergonhoso, essa atitude vergonhosa, inóspita que alguns deputados vêm apresentar. Infantil até, infantil essa medida. Uma medida má e hipócrita ao dizer que está tentando ajudar os aposentados para os juros não ficarem mais caros. Faça milho. Enquanto o governo libera rios de dinheiro com auxílio emergencial, libera rios de dinheiro com emendinha que vai cair nas contas de cada deputado, está tudo bem, ok, mas agora liberar uma linha de crédito para o aposentado pensionista servidor que vai pagar esse dinheiro de volta para socorrer ele durante a pandemia, aí está errado. Vai interferir no lucro dos bancos. Então, faça milho. O brasileiro não é bombo, mas não. O brasileiro já está de saco cheio de pessoas que prometem em um tempo. O brasileiro já está de saco cheio de pessoas que entram no poder para proteger os mais fortes e esquecer os mais fracos. E para quem não sabe na terça-feira que vem é feriado, dia da criança, né? Será que eles vão votar? Não, não vão. Então, infelizmente, vai ficar para o finalzinho de novembro, né? É. Afinal, o aposentado brasileiro não está passando por dificuldade. Afinal, o idoso brasileiro, o que ele tem a ver com pandemia? O que pandemia tem a ver com o idoso? que ganha apenas um salário mínimo? Meus amigos, um dos intuitos desse canal é te abrir os olhos. apesar de tudo já é uma grande vitória te abrir os olhos. Então, lembra muito bem a quem questionar. Lembra muito bem, mas tire informações apropriadas. queira saber apropriadamente por que dessa maldade novamente. É simples assim. A minha parte eu estou fazendo. Esperávamos muito que outros cidadãos brasileiros e que alguns parlamentares também fizessem a parte deles. Mas não é porque foi retirado de pauta que eu vou desistir. Pelo contrário, eu vou cobrar ainda mais. só que às vezes a cada retirada de pauta o ponto sobe. Então, meus amigos aposentados, fique à vontade para cobrar o deputado. Afinal, ele é seu funcionário, não o contrário. Ele tem que fazer o que o povo pede, não o contrário. Afinal, ele foi eleito pelo povo. Ou será que o sistema financeiro foi o contrário? Vamos pensar um pouco para 2022. Tá bom? infelizmente não quer ajudar o povo? Sinto muito. Talvez, o povo não queira te ajudar em 2022. Um abraço, fica com Deus, junto e finalizamos. e finalizamos. e finalizamos.